A polícia civil recebeu denúncia de moradores da rua Benjamin Constant, bairro Castanheira, periferia de Breves. Segundo eles, a dona de casa, Francisca Ferreira, de 42 anos, estaria ameaçando de morte a vizinhança. Os policiais foram até o local e constataram o descontrole da mulher. Ela escondiu uma tesoura e foi desarmada pelo superintendente da polícia. Você está levando uma bandida? É? Porque vocês estão sendo compradas, isso que eu sei. Ela é bandida mesmo, ela metia a mão no sal de três em três dias. Agora, veja quantas vezes ela roubaram. Ela é doente, ela é doente. Ela é doente, ela é doente. Quantas vezes? Solta a minha mão. Ela é um tesouro atravessado na cintura. Além da tesoura, foi encontrada uma faca que supostamente seria a da mulher. É uma cidadã aqui armada com uma tesoura, vocês filmaram, a gente desarmando essa faca, ela queria matar essa outra aqui. E há informações que ela tem problema mental, a gente vai levá-la para o hospital, acabamos de desarmar. E ver onde ela pode ser encaminhada, porque ela está transtornada e do jeito que ela se encontra, ela pode matar uma pessoa. Quando a situação parecia estar controlada, a dona de casa partiu para cima de um agente de saúde e a agrediu. Vai, é para o inferno, desgraçado. Foi eu que matei minha filha. Foi eu mesmo. Foi eu que matei minha filha. Foi eu que matei minha filha. Chama a gente assassina, não deixa a gente entrar, fazer visita na casa dela. Aí fica agredindo a gente com palavras, dizendo que a gente está roubando ela e muito mais. Esta moradora diz que a vizinhança já não aguentava mais as ameaças de Francisca. Uma pessoa dessa não é para ficar no meio da sociedade, nem o próprio filho dela não pode entrar na casa. O pequeno entra, ela põe para a rua, está aqui os vizinhos, está aqui a vizinha que mora bem em frente e vê. A polícia civil acaba de prendê-la e no caso vai encaminhar, neste exato momento, ela para o hospital de breves para tomar providência sobre ela.